Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu venho falar pra ti sobre um suplemento polivitamínico bom e barato, que às vezes eu utilizo aqui nos cães. São muitos anos tendo cachorro, então a gente sabe alguns macetes bom e barato, porque a situação não tá fácil pra ninguém. Hoje eu vou te falar do Vitagold potenciado. Tu já ouviu falar nele? Já usou? Gostou? Não gostou? Aproveita e já comenta aqui que eu quero saber a tua opinião. Vou te falar se ele é um ótimo custo-benefício. Eu já usei e tive bons resultados. É por isso que eu venho te trazer a minha opinião sobre ele. Nesse vídeo eu vou te falar os pontos positivos, os pontos negativos, os cuidados que você deve ter ao usar o Vitagold potenciado. Eu vou te mostrar eu dando pro meu cão na seringa. Como que eu faço? Vou te falar também quantos ml dele é recomendado para o cachorro. Em que situações que eu utilizo o Vitagold potenciado? Também os cuidados que você deve ter ao dar pro teu cão. Vou dividir contigo a minha experiência. Vou te falar se ele é seguro e pra que que ele serve. Então acompanha todo esse vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Aproveita e já deixa o teu like pra fortalecer e eu poder trazer cada vez mais suplementos pra analisar com vocês. Compartilha esse vídeo com todo mundo que tem cachorro. Te inscreve no canal pra te não perder nenhum super vídeo que tá chegando. E não deixa de ver a nossa playlist aqui com todos os suplementos que a gente já usou nos cães e já emitiu opinião. Eu tenho certeza que essa playlist vai te ajudar a escolher um novo suplemento. Vou começar o vídeo te mostrando ele. Dá uma olhada! E também vou te dizer, antes de você usar qualquer suplemento, consulta o teu veterinário. Aqui eu não tô dizendo pra te dar esse suplemento. Eu tô apenas dividindo a minha experiência contigo. Começando o vídeo então, vamos começar pelo bom e barato que eu te falei. 20 ml, opa, 20 ml do Vitagold potenciado está R$ 24,99. É um valor barato pra um suplemento. Hoje o suplemento estão cobrando o olho da cara. Tem suplemento aí que é uma fortuna? E sendo que, se você pesquisar, você ainda acha o Vitagold mais barato ainda. Então, realmente ele é um suplemento com um valor baixo, se comparados a outros vendidos no mercado brasileiro. Mas pra que que ele serve, professor, o Vitagold? Primeiro, pessoal, ele é um polivitamínico que tem bons níveis dessas vitaminas. Então, ali você vai ter vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12, D3, E, e nicotinamida. Isso tudo nutre, estimula a defesa orgânica do cão. Mas professor, quando que eu uso então o Vitagold potenciado? Eu vou te falar aqui quando que eu uso nos meus cães, em situações de estresse. Como assim, professor? Por exemplo, ele vai mudar de ambiente. Quando o cachorro muda de ambiente, vai pra uma nova casa, pro novo lar, por exemplo, se é um filhote, ele pode ficar estressado. Então, eu utilizo o Vitagold potenciado. Quando ele vai fazer uma viagem? As vezes você vai transportar ele numa viagem de avião, ou mesmo de carro, que ele não tá tão acostumado. Você vai pra praia, você vai viajar, eu também uso. Porque o transporte do cachorro pode gerar uma situação de estresse. E o estresse automaticamente pode baixar as defesas, o sistema imunológico do cão. Então, o Vitagold me ajuda nisso. Quando ele toma alguma vacina, determinadas vacinas, eu também resolvo dar uma dose de Vitagold potenciado. Ou seja, em situações de estresse que o cão teve, ou poderá passar imediatamente, como preventivo, eu utilizo o Vitagold. Também quando eu vejo que o cão está ficando muito magro. Mas detalhe, pessoal, quando o cão fica magro, a tendência é que ele possa ter uma doença. Então, não adianta você dar Vitagold potenciado, se não levar ele no veterinário. Quando eu vejo que o cão tá emagrecendo, a primeira coisa que eu faço é, levo no veterinário. Quando o veterinário descarta a doença, daí, às vezes, até por recomendação dele, ele me recomenda Vitagold potenciado. Quando eu vejo que o cão também está sem apetite, eu utilizo o Vitagold. Novamente, depois de descartar qualquer doença. Porque tem muita doença que faz o cachorro ficar sem apetite. Então, se você dá o Vitagold, ele volta a ter um apetite, mas tá mascarando a doença. Não adianta. Cão magro e cão sem apetite, você deve procurar o veterinário. Se não for doença, daí eu entro com o Vitagold. E tenho ótimos resultados. Pronto, falei. Mas, professor, no que que essas vitaminas ajudam o cachorro que o Vitagold tem? Ajuda a melhorar o crescimento, ele fica mais resistente à doença, ele fortalece os tecidos, ajuda no sistema nervoso, na absorção do cálcio e também é um estimulante do apetite, apesar de ser um suplemento apenas. Professor, como você dá ele para o cão? Eu costumo dar o Vitagold potencializado numa seringa. Isso mesmo. A bula diz que a dose para os cães vai de 0,5 a 2 ml. Nesse cachorro que eu vou te mostrar agora, eu vou dar 1 ml para ele. Olha! Tá vendo? É super rápido e prático. Na bula diz que você pode dar na água, mas na água a tendência, pela minha experiência, é o cachorro não tomar a água com o Vitagold. Então eu pego, coloco na seringa e aplico diretamente na boca do cão. Vai que é uma maravilha. Tu viu como eu fiz. Então, pessoal, eu vim falar do Vitagold porque, pra mim, ele sempre funcionou. Ele ajuda o cão a ganhar peso, abrir o apetite, ter mais disposição, vitalidade. Ou seja, dá um up no cachorro. Isso é fato. E por um valor que a gente pode pagar. Porque muitas vezes um suplemento muito caro fica difícil da gente estar bancando, ainda mais no cenário atual brasileiro. Ah, professor, mas você usa mesmo dando uma ração top? Eu sempre tenho uma ideia com a suplementação. Se o cachorro tá bem, tá comendo uma boa ração, não tem porque você dar uma suplementação. É isso que eu penso. Porque o excesso de vitamina pode ser pior do que você não dar a vitamina. Então você não pode sair aí dando suplementação, suplementação. Porque o excesso dessa vitamina pode fazer muito mal pro teu cachorro. Agora me conta, tu já usou o Vitagold? Tu gostou? Tu não gostou? Comenta aqui. O que que tu achou do resultado dele? Comenta também qual o próximo suplemento que tu quer ver aqui no canal. Porque eu vou comprar e vou trazer pra analisar com vocês. Não deixa de deixar teu like pra fortalecer a gente poder trazer cada vez mais vídeos de suplementos pra você. compartilha com todo mundo que tem cachorro, todo mundo que quer saber sobre suplemento. Te inscreve no canal pra te não perder nenhum super vídeo que tá chegando. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.